O que é a Arquitetura? Eu sou arquiteta, há mais de 25 anos venho trabalhando com projetos, obras e com pesquisas. Fiz mestrado, doutorado, comecei a fazer pesquisas e estudar sobre a questão e a relação da sustentabilidade com a arquitetura. E meu trabalho acabou se voltando completamente para essa área. Hoje, além de projetos, consultoria de construção sustentável, a minha empresa também é certificadora do Brianne. É uma certificação de edifícios e comunidades. Também somos representantes de algumas empresas de consultoria estratégica, como a Space Syntax. Também damos aula, palestras em empresas e tal. Bom, o tema da construção, ele é estratégico para a questão da sustentabilidade. Embora, para mim, pelo menos, até há pouco tempo, não parecia. O setor da construção é o que mais utiliza recursos naturais do planeta. Dentre eles, hoje, se consome 20% mais do que a terra consegue se renovar. 40% desse consumo é feito por atividade da construção. E, no Brasil, 70% da madeira ilegal e 34% da água potável também vêm de atividades da construção. Os resíduos também são bem significativos. 70% dos nossos resíduos urbanos, coisa benção, são provenientes da atividade da construção, que se dão 90 milhões de toneladas por ano. Bom, falando desse quadro geral, eu também trouxe alguns produtos, alguns materiais que a gente conhece. Quem é arquiteto, quem não é arquiteto. A gente mora em casa, trabalha em lugares construídos, que são bastante impactantes. O cimento, por exemplo, é por pessoa, por dia, no planeta. A gente consome mais cimento do que comida, do que alimento. E esse material é relacionado a 5% das emissões de carbono mundiais. O amianto, que a gente conhece em telhas, caixas d'água, de fibra ou cimento, já foi banido de 50 países e é relacionado a 90 mil mortes por ano por doenças como a silicose. Tem também a questão dos esgotos sanitários domésticos brasileiros. A gente, 50% deles são coletados e menos de 35% são realmente tratados. A água, sabemos que a água, nosso planeta é um planeta água. Mas dessa água, 95,7% é salgada. E menos de 1% é doce, limpa e potável. Esse mapa mostra a disponibilidade de água no planeta, por países, por regiões. Em azul, são áreas que não tem problema nenhum de disponibilidade de água. Em vermelho, é no oposto, são lugares que têm muito problema de disponibilidade de água. Então, dos 7 bilhões e alguma coisa que somos hoje, 1 bilhão já tem muitos problemas de acesso à água potável. Energia também é uma questão bastante complexa. Mais de 80% da energia gerada provém de combustíveis fósseis, que são grandes responsáveis pelo aquecimento global. E o custo dessa geração de energia pode gerar também muitos investimentos. No Brasil, um chuveiro elétrico que custa R$ 50,00 pode exigir um custo de investimento de R$ 2.000,00. E a questão da madeira também é uma questão complexa. Eu ouço muito falar da gente não usar madeira para não desmatar as florestas. Bom, realmente temos problemas urgentes com a questão de desmatamentos ilegais. Mas será que é tão simples assim? A questão do desmatamento ilegal é realmente uma questão bem complicada. Uma área como essa provavelmente foi desmatada porque foi se buscar uma, duas, algumas árvores grandes, frondosas, que abrem um clarão para ser extraída, se for extraída de uma maneira não legal e não adequada. E a terra fica descoberta, desmatada, sem manejo. E as comunidades da floresta, que existem as comunidades das florestas, não se desenvolvem adequadamente. Bom, isso são algumas questões que eu quis pontuar sobre evidências de impactos que são relevantes, que a gente gera no nosso dia a dia no meio ambiente. E por que será que isso não leva a gente a ações urgentes em saber essas questões todas? Talvez porque herdamos algumas ideias, desde a evolução industrial, de que os produtos, de que os recursos naturais são infindáveis. Então, a gente não precisa se preocupar como eles são extraídos, de que tipo de impacto eles podem gerar na extração, na produção, quando viram produto, são utilizados, ou mesmo quando viram lixo. Porque a terra, de uma maneira ou de outra, ela vai absorver, ela vai resolver isso, sustentar isso. Bom, isso poderia ser ideias bastante razoáveis na época dessa revolução industrial que a humanidade tinha um bilhão de habitantes. Nós crescemos em uma quantidade absurda em muito pouco tempo. Mas continuamos com a ideia de que só devemos nos preocupar com o que consumimos e o que gostamos, porque temos dinheiro, queremos consumir, sem ter que preocupar com o que antes e depois, o que acontece com isso. Foi assim que a gente aprendeu. E essa questão também da economia, desse modelo de economia, também pressupõe uma revolução de demanda, que é você despertar desejos, que esses desejos virarem necessidades e essas necessidades gerarem o consumo para manter toda essa estrutura concebida dessa maneira. Mas será que realmente cabe, dá para a gente consumir tanto como a gente está falando, como o Hélio já falou, bastante até agora há pouco? Se a gente fossemos poucas pessoas, poderíamos consumir muito e o planeta poderia absorver isso tudo. Não estaríamos nem falando nisso aqui agora. Mas talvez não seja assim. Bom, a pegada ecológica faz essa conta. Ela estima quanto do planeta consumimos, com a quantidade de pessoas que somos, dos hábitos que nós temos. Esse mapa mostra, por país, quanto em média, proporcionalmente, cada país poderia estar consumindo do planeta. Os países em rosa clarim consumiriam tipo um planeta. E os vermelhos bem escuros podem chegar a nove a dez planetas, proporcionalmente. Bom, soluções para isso. Como solucionar essa questão, além de consumirmos menos? Os edifícios foram considerados as alternativas mais baratas e eficientes de redução dos impactos no planeta. E para as questões que eu apontei rapidamente antes, algumas eu posso até sugerir algumas soluções. Para a redução dos impactos do cimento, por exemplo, temos o cimento CP3, que utiliza 70% do material reciclado, é mais econômico e tem ótimo desempenho. É uma ótima opção. Para as questões de cobertura, também temos os telhados verdes, que além de cobrir, são colchões de vegetação térmica que cobrem e também absorvem calor em vez de refletir para outras edificações. A questão também do volume enorme de resíduos que a gente gera com as construções de demolições podem ser amenizados com o uso de, em vez de usarmos a brita, para fazer o concreto, imagino que muitos não trabalham com obra aqui, para fazer um concreto você precisa da brita, uma pedrinha cortada em pedacinhos, podemos usar restos de laje, de tijolos, e fazer no mesmo formato, e utilizar isso nessa massa, em vez de moer montanhas para fazer a nossa brita. Para os esgotos também. Hoje temos estações de tratamento de esgoto pequenas, que podem ser para pequenas casas ou com grandes empreendimentos, e que no mesmo terreno, ela consegue transformar até 90% da água em água potável de uso secundário, um uso para irrigação, ou um uso para vasos sanitários. E ainda pode economizar 40% da conta mensal desse recurso. Para a energia também temos hoje, já foi falado aqui bastante, as fontes de energia limpas e renováveis, que são muito positivas. E para a madeira, é uma solução, a madeira é uma solução sim, eu considero a madeira uma solução, mas uma solução se for usada de uma madeira certificada. E aí eu gosto de falar, porque muitas vezes eu não sei se as pessoas sabem o que é madeira certificada, madeira certificada é a madeira que tem todo o processo dela rastreado, desde essa extração, desde a maneira que esse manejo dessa terra é feito, essa mão de obra que é utilizada e o transporte que é feito. Esse transporte que é feito até vender. Então, tem madeiras hoje que tem um selo do Ibama, que é obrigatório, que tem só nesse momento, esse transporte que é feito, que ela tem um certificado. Isso não é uma madeira certificada, isso é uma madeira que tem um documento de transporte. E a madeira tem outras vantagens também. É um material que se renova, você planta, nasce de novo. Várias matérias-primas que temos não fazem isso. A pedra, por exemplo, você não planta novamente, imagino. Tem a questão também do sequestro de carbono, que a madeira é um banco de carbono. Então, você tem uma árvore, ela vira uma mesa, ela vira uma porta, ela vira um piso. E se esse piso durar 60 anos, 70 anos, bom, eu tenho casa da minha avó, que tem não sei quanto mais, muito mais do que isso, esse carbono está preso nela, está sequestrado ali. E ele só vai ser emitido lá na frente quando essa madeira se degradar e virar resíduo. Bom, então, o que seria uma boa arquitetura sustentável? A gente pode considerar uma boa arquitetura sustentável uma arquitetura que agrega os valores de um projeto, qualidade de projeto como criatividade, beleza, mas que também incorpora em conceitos de ecoeficiência, de conforto em relação à redução dos impactos, desperdícios e, com isso, aumente a economia. Bom, a economia, esse é um tema bastante interessante, porque ouço muito falar que os produtos sustentáveis são mais caros. Nem sempre são mais caros, alguns do que eu citei não são mais caros, mas consideremos os que são, sim. Se um produto é não sustentável, significa que ele, em alguma parte do seu processo, impacta de alguma maneira. Ou toxicidade, ou em polo-rios, ou são ligados a alguma catástrofe, direta ou indiretamente. Consideremos uma catástrofe. Se tem uma catástrofe que, indireta ou indiretamente, está relacionada com algum impacto desse tipo, quem paga para recuperar essas áreas? Não somos nós, através de impostos ou de medidas de emergência, que muitas vezes são muito mais dispendiosas do que as preventivas, e que muitas vezes são irreversíveis. Você gasta e ainda não tem danos econômicos, ambientais e sociais, sem ter como remediar. Se a gente tivesse um imposto que incluísse esses danos, certamente um produto não sustentável ficaria muito mais caro do que um produto sustentável. É o caso da carne. A carne, considerando todos os rebanhos, ela emite mais CO2 do que toda a frota automobilística. Mas esse preço, esse valor, esse custo, não está no preço da carne. Bom, outra questão que me pergunta é sobre a questão da iniciativa sustentável nos edifícios. Iniciativas sustentáveis são sempre muito bem-vindas, mas uma iniciativa sustentável significa que um edifício é sustentável? A gente considerar que um edifício tem várias categorias de impactos. Podem ter relacionados a água, energia, materiais, resíduos e muitos mais. Se eu tenho um item de uma dessas categorias sustentáveis e vários outros, eu tenho até mais insustentável do que outros edifícios, será que eu posso considerar que esse meu prédio é mais sustentável do que os outros porque eu tenho uma iniciativa boa? Para isso temos as certificações de edifícios, de áreas urbanas, que ela contribui avaliando, informando, ensinando novos hábitos por isso e também ajudando a reduzir os impactos dos edifícios que já vi lá atrás que são tão relevantes. Bom, para concluir, dois pontos que eu queria falar. Um é a questão da informação. Se é uma questão, nesse momento que estamos, de reconhecimento crescente da importância e relevância desse tema, a informação é o nosso maior aliado. Agora, a informação enganada, que se diz sustentável sem ser, que a gente chama de greenwash, é o maior perigo. Bom, essa questão do greenwash, hoje, é uma questão muito grande. Não sei quantos de vocês lidam com essas áreas de sustentabilidade diretamente, mas hoje temos questões de greenwash muito elaboradas, muito sofisticadas e que contam, basicamente, com a nossa falta de informação para existir. Mas se um produto, se a ideia de um produto que tem um greenwash é ruim, por outro lado, ela também é uma prova de que estamos caminhando para a sustentabilidade, sim. Porque, por que uma empresa que só tem o foco na venda do seu produto iria se preocupar em parecer sustentável sem ser, se isso não significasse uma venda maior do seu produto? E, para concluir, queria falar do que me estimula a trabalhar nessa direção da sustentabilidade cada vez mais. São os números. Os números que crescem em problemas, eu falei já alguns aqui, também crescem significativamente se a gente considerar o esclarecimento cada vez maior que a gente tiver sobre essas questões e considerar, como o Elio também comentou, se cada um fizer um pouco e esse pouco for multiplicado pelo número enorme de pessoas que somos, certamente essa realidade pode ser transformada rapidamente e muito positivamente. Eu acredito que essa é a base de uma nova realidade que estamos construindo no nosso mundo. Obrigada. Obrigada.